Olá, o Tô Querendo Saber de hoje é sobre a conta e cartão C6 Bank. Vem conhecer tudo sobre eles aqui nesse vídeo. Então vamos às principais dúvidas sobre a conta e cartão C6 Bank. Lembrando que essas perguntas vieram da própria página da Fórmula e de fóruns da internet. A primeira pergunta é o seguinte, o que é o C6 Bank? Bom, ele é um banco, só que sem agências, ele funciona totalmente digital e oferece conta e cartão para os seus clientes também de uma forma gratuita. A segunda pergunta é o seguinte, tem alguma tarifa para o cartão ou conta digital? Não, você não paga nada para utilizar esses produtos, nem a conta, nem o cartão. São totalmente gratuitos. Vamos à próxima pergunta, como funcionam as TEDs? Bom, as transferências eletrônicas são ilimitadas e gratuitas. Você pode mandar e receber dinheiro quando precisar, sem custo nenhum. Próxima pergunta é o seguinte, a conta C6 Bank já acompanha um cartão de crédito? Bom, o primeiro passo é você abrir a conta C6. Depois ela vai vir um cartão de débito e o crédito fica sujeito à análise. Ou seja, na hora que você fizer a sua conta, não é garantido que você tenha um crédito. Então é só esperar um pouquinho. E olha essa outra pergunta, meu dinheiro rende no C6? Sim, seu dinheiro rende automaticamente na conta do C6 Bank a 100% do CDI com liquidez diária. E pode aumentar a longo prazo. E olha, antes da gente continuar, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Tem coisa legal chegando e também dá uma olhada nas nossas redes sociais. Fique por dentro da fórmula que tem bastante coisa legal sobre o universo financeiro para você. E vamos às rapidinhas do C6. Posso fazer saques na conta do C6 Bank? Sim, em qualquer rede do banco 24 horas. Você pode fazer saques ilimitados e de graça. Posso escolher a cor do meu cartão C6? Sim, depois que você abriu a sua conta, você estiver fazendo o seu cadastro, você pode escolher a cor do seu cartão e também o apelido. Ou seja, você não precisa colocar o seu nome no cartão. Pode ser um apelido aí que você goste. E se eu precisar de atendimento? Bom, bem fácil. Pelo aplicativo do C6, você tem atendimento 24 horas por dia. Precisou? Eles vão estar lá para te ajudar. O que é o C6 Tag? Bom, ele facilita a vida de quem pega pedágio. Você vai receber uma tag de graça para você colocar no seu veículo. E você vai pagar somente o valor do pedágio e não tem mensalidade ou qualquer outra taxa para esse serviço. Bem legal, né? Como depositar na conta do C6 Bank? É fácil também. Você pode fazer uma transferência de outro banco para a sua conta C6 ou gerar um boleto gratuitamente pelo aplicativo. Depois que você pagar esse boleto, esse dinheiro vai para a sua conta automaticamente. E aí, quer solicitar a conta ou cartão C6 Bank? Aqui na descrição do vídeo você encontra um link direto para o site da Forgo, onde você pode ver todas as informações descomplicadas e solicitar o seu. E essas foram as dúvidas mais comuns sobre a conta e o cartão C6 Bank. Tem alguma que você não viu nesse vídeo? Então manda para a gente. Olha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar de olho nas nossas redes sociais. Nós estaremos por lá esperando por você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho